Agora há pouco, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso, promoveu a festa de confraternização de Natal do STF. O repórter Renato Rosa acompanhou. Ao lado de ministros, o presidente do Supremo, Luiz Roberto Barroso, agradeceu os servidores e familiares. O Salão Branco ficou lotado. O presidente destacou o empenho e dedicação das equipes de todos os setores do tribunal ao longo do ano. Existe um formidável time por trás dos 11 ministros que faz a vida funcionar, que faz a máquina andar. E é impossível exagerar a importância que nós damos ao corpo de servidores do tribunal. E quero que todos saibam muito verdadeiramente, muito genuinamente, desse nosso reconhecimento. E mais ainda, esse corpo extremamente abnegado, que ajudou na reconstrução desse prédio depois das depredações do 8 de janeiro. E em três semanas, sob a liderança, à época da ministra Rosa Weber, nós conseguimos reconstruir o plenário e já agora refazer a maior parte do prédio. Isso não teria sido possível um prazo tão exíguo se não fosse o comprometimento e a dedicação de todos. O coral do STF, com formação mista de servidores, familiares e colaboradores, apresentou a música A Paz, do grupo Roupa Nova. Um momento de muita emoção para quem acompanhou de pertinho. Depois foi a vez do coral, formado só por servidores do Supremo. Com os ministros no Salão Branco, crianças e pais aproveitaram para registrar o momento. Teve sessão de fotos, coquetel e, claro, que o Papai Noel apareceu na corte para alegrar a criançada. Só o amor muda o que já se fez e a força...